Jornal agora é sério, tá com bronca de nós? Solta a voz, dá um gás. Segunda-feira, dia 29 de setembro, Telecentro, inclusão digital. Telecentro, serviço temporariamente suspenso, não, não é temporariamente, é por tempo indeterminado. Não se sabe quando a população vai ter novamente a inclusão digital. Olha só, todos esses computadores nesse momento se tornaram obsoleto no governo 23. Não tem a inclusão digital no governo 23. Não se sabe quando esses computadores vão voltar a ter internet. Olha a situação, segunda-feira, dia 29 de setembro. Os computadores também da biblioteca, os computadores continuam sem internet. No governo 23, a inclusão digital no momento não existe. Olha só, vários computadores também na biblioteca, desligado por tempo indeterminado. Não se sabe quando esses computadores vão ter acesso à internet novamente. Sem inclusão digital, os computadores da biblioteca. Olha só, vários computadores da biblioteca.